Olá pessoal, meu nome é Jilene, sou do canal Vlog Jilene, sejam todos bem-vindos ao meu canchinho, ao meu canal. E passando aqui rapidinho pessoal, para mostrar para vocês esse cacto estrela, eu nunca vi ele aqui no meu cultivo tão florido, se vocês têm esse cacto aí e se ele floresce como o meu, deixa aí nos comentários pessoal. Olha só, hoje ele está com alguns botões né, olha o tamanho dos botões, aqui já foi uma florzinha que murchou e ele está com duas flores e rodando aqui pessoal, olha só, ele está aqui ó, com mais uma flor aqui, aqui também, mais botões abrindo e olha só, mais flores aqui abrindo, olha só, então ele está com duas, três, quatro, cinco, seis, seis flores abertas e bastante botões ainda para abrir, com seis botões, olha só, para não dizer que é mentira pessoal, olha só, vou estar filmando ele ao redor, para vocês verem. E se vocês já viram um cacto assim como esse pessoal, florido desse jeito, comente aí pessoal, porque eu estou achando lindo. Eu mudei ele de lugar por causa da chuva né, para não pegar muito chuva e olha só a tonalidade dele, como que já mudou. Ele está verdinho, ele está pegando somente o solzinho da manhã, como agora está chovendo, ele está começando a sumir as pontinhas vermelhas, que eu achava lindo também e está ficando verdinho. É isso aí pessoal, fique todos com Deus e com mais uma atualização aí do cacto né, cada dia aí que passa, ele abre mais flores, está com bastante artes florais, muitas flores mesmo. Para quem não conhece ele, tem ele dessa cor e tem ele também amarelo né, já vi da flor, floração amarela e rosada. Tem uns pelinhos, como se fossem uns pelinhos, não fura pessoal, olha só. Eu acho essa flor linda, porém ela tem um mau cheiro né, e onde junta larvinhas né, mas nada disso tirar a beleza dessa planta. Então sempre passando aqui para atualizar e mostrando para vocês como que ela tem, tá? Cada dia mais flores. Fica todos com Deus, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.